Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é de acabados, o meu primeiro vídeo de acabados aqui no canal Já peço aí pra você deixar o seu curtir pra estar me ajudando na divulgação desse vídeo E se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative as notificações pra não perder os meus próximos vídeos, tá bom? E tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês foi o que eu usei na lana ao longo de 3 meses Eu nunca gravava vídeos de acabados, só guardava as embalagens ali pra fazer resenhas, enfim Então eu decidi acabar o mês de junho e mostrar tudo que usamos nesses 3 meses e a lana tá ali em pé, super empolgada Né filha? Então vamos lá, começando com a parte de limpeza, né? A lana usou esse shampoo e condicionador da Granado, o de lavanda Tá bom? Tem até um pouquinho aqui, gente, que eu enjoei e eu quis logo trocar esse shampoo e condicionador Aí é o que ela tá usando no momento, esses dois da Huggies Com camomila, né, para cabelos claros Já tá acabando, olha, então já deixei aqui no vídeo de acabados Aí sabonete, ela usou este aqui da Dermacid pequenininho, olha Que eu amo este sabonete aqui maravilhoso E usou este aqui, tá? Só tem uma gotinha, então já vai entrar nos acabados aqui É o mesmo E usou este aqui também da Granado De lavanda E este aqui que era da bolsinha de passeio dela, da Avon Kelly, baby Também só já tem uma gotinha dele Que mais? É de talcos, né? A lana usou estes dois talcos aqui da Granado Estão totalmente secos E este aqui tá um pouco abaixo da metade Tá um pouco abaixo da metade, tá? De pomadas Pomadas A lana usou a Bepantol Baby De 120 gramas Duas Baby Mads de amêndoa A da embalagem antiga e a da embalagem nova E a da Huggie Supreme Care Então essas foram as pomadas que a lana usou Ela usou também artes flexíveis da Amorável Uma caixinha dessa toda Eu só uso essa aqui, tá? Eu tenho várias caixinhas Mas ao longo dos três meses ela usou uma caixinha toda E ainda tem este aqui com um pouquinho, olha Bom, eu não sei a quantidade porque eu não contei Aí de colônia ela usou esse da Avon Care Baby, olha Este verdinho é o pra dia e este cinza é o pra noite Ela secou estes dois totalmente E um da Natura Mamãe e Bebê Ah, ela tem outro desse aqui da Natura Mamãe e Bebê Que tá aqui, ó, pela metade Vocês acham que eu consegui ver no vídeo, olha Tá vendo? E este aqui é outro da Avon Care Baby Que tem só já um pouquinho Tá no finalzinho Não tô gostando da iluminação desse vídeo Aí o óleo Hora do Sono Ainda tem aqui pela metade Eu uso mais que ela, este aqui Colônia também Hora do Sono, da Johnson Olha, tá pela metade O repelente dela, ele é novo Mas eu já usei algumas vezes Vocês vão conseguir ver a quantidade E essa água de limpeza da Granado também, olha Eu usava com mais frequência nos primeiros meses dela Mas ainda eu uso E tem aqui, olha Tá pela metade, né? Ele é muito bom, muito bom Essa água de limpeza da Granado O gel antisséptico para as mãos dela Da Giovanna Baby, olha Só tem um pouquinho Já tem outro ali no estoque Desculpa a lana ali bagunçando E o Chofebre Que ela usa Que eu uso nela quando Nas vacinas, né? Para fazer compressa Ela usou Aqui vem quatro envelopes Ela usou três Só já tem um envelope aqui dentro Gente, eu amo esse Chofebre É uma versão nacional do Bicum Bem conhecida Gosto demais Aí na parte de medicamento Ela usou o Vitamina D, né? Esse Adera Que é o que ela usa Vou descartar também essa embalagem Um Paracetamol O Salsep Que ela não vive sem esse Salsep Eu vou fazer logo o descarte também Aproveitando Eu vou descartar Essas duas embalagens aqui, tá? Limpeza de roupa A gente usou Esse Comfort aqui Que eu amo demais Intense Que ele é apropriado, gente Para roupas delicadas Peles delicadas Na verdade Roupas de bebê Desde quando a lana Estava na barriga Eu só uso ele Não abro mão Para mim É o melhor Nós usamos dois Desse aqui, tá? Só que o outro Meu marido jogou fora Então eu consegui guardar este Usamos este Homo Na verdade A geste Homo aqui Que também é puro cuidado Para roupas Roupas Peles delicadas E roupas de bebê Eu comprei este potão De 3 litros Quando a lana Antes da lana nascer E aí a gente vai repondo Em sachê Tá bom? Deixa eu mostrar aqui Para vocês Este sachê aqui Então nos últimos 3 meses Nós utilizamos Um sachê desse Tá? Um sachê desse e meio E este aqui já vai entrar Para o uso Porque aqui já está Bem no finalzinho De lenço umedecido Eu usei 3 Da Fisher Price Baby Do vermelhinho Com 50 unidades Cada pacote Usei um desse Rug Supreme Care Com 48 toalhas Usei este Avon Care Baby Com 50 toalhas Da Mami Poco Eu usei Dois pacotes Tá? Com cada um Com 50 unidades Ah! Tem mais um Da Fisher Price Tá? Então foram 4 Fisher Price E Ela usou Algumas toalhas Dessa Eu não contei Tá? Que está na bolsa De passeio dela Da Johnson Da cabeça aos pés Essa aqui Ela já utilizou Mais da metade Da embalagem Da Johnson Hora do Sono Esse aqui contém 96 Ela usou Já Mais da metade E esse piquetucho Também Que ela usou A metade Já que esse aqui Eu uso Para limpeza Daqui do quartinho dela De fralda Ela usou Esse pacote Da Pompom Colo de Mãe G Com 20 Fraudas Da Pompom Protec Ela usou Este pacote Aqui Olha Ela usou 15 Desse pacote Que eu guardei Uma para fazer Resenha Usou Outro pacote Com 16 Esse aqui É do Comfortfit Tá? Aquela que é 40% mais fina E Da Pompom Protec Com canais Super absorventes Ela usou Esses dois pacotes Esse aqui Ela usou 26 pacotes Quer dizer Ela usou 26 fraldas E desse pacote Ela usou 25 fraldas Que eu guardei Uma Para fazer Resenha E para guardar Também Tá? Da Pompress Da Pompress Antiga Supersec Ela usou Este pacote Aqui 25 fraldas Tá? Eu guardei Uma Para fazer Resenha Da Pompress Supersec Nova Ela usou 29 fraldas Tá? Esse pacote É com 30 Eu guardei Também Para Para fazer Resenha Da Pompress Comfort Comfort Sec Esse pacotão Aqui Ela usou Todas as 38 Fraldas Da Pompress Comfort Sec Pentes Que eu amo Demais Essa fralda Ela usou Esse pacote Com 18 E Este pacotinho Aqui Ela usou 17 Tá? Que eu guardei Também Fraldinha Para fazer Resenha A nova Pompress Pentes Ajuste Total Com 16 Ela usou 15 Fraudas Tá? Babysack Ela usou Esse pacote Todinho Com 16 Unidades A Babysack Premium Flex Protect Ela usou 16 Unidades Eu tenho Outro pacote Desse fechado Que eu estou Esperando Ainda Finalizar O problema Que eu tive Com a Babysack Para poder Colocar Para uso E da Babysack Paint Ela utilizou 16 Unidades Também Da Mami Poco Ela usou Esse pacote Aqui Com 36 Unidades Tá? E aqui Eu tenho Algumas Fraldinhas Eleitoras Esse pacotinho Que eu usei Para testar Na versão G Também Ela Utilizou 8 Fraldas Aqui tem Uma Tá? Nesse pacote Tem 9 Esse cocoricó Com 18 Fraldinhas Eu utilizei 6 Só para fazer Teste E trazer Resenha O restante Das fraldas Eu doei E essa Baby Looney Tunes Também Utilizei Apenas 6 Para fazer Teste E Trazer Resenha As outras Eu também Doei Da creme Ela usou Este pacote A creme Versão Antiga Aqui Ela usou 15 Fraldas O pacote Vem 16 Eu guardei Uma Que eu vou Fazer Vídeo Desculpa O barulho Ali da Lana A creme Shortinha Ela usou Esse pacote Com 18 E utilizou Outro pacote Com 18 E aqui Eu tenho Outro pacote Aberto Que nesse pacote Ela utilizou 6 Tá Aqui Da Huggies Eu tenho Esse pacote Da Huggies Que ela estava Utilizando Desse pacote Ela utilizou Usou 18 Fraldinhas Tá Eu tenho Outro pacote Aberto Da Huggies Roupinha E nesse pacote De 30 Fraldas Ela usou 21 Fraldas Tá bom Eu faço Rodizo Gente De fraldas Por isso Que eu tenho Várias marcas Em uso Ao mesmo tempo Aí ela Ela está Somente 20 20 fraldas 20 fraldas Desse pacote Aqui E esta E esta E esta da creme Que eu comprei Recentemente Que eu já Abri Que eu sou A louca Curiosa E desse pacote Com 16 fraldas Que é a nova Da creme Aquela que é Mais fina Ela utilizou 4 unidades Tá bom Então Então Esses foram Os produtos Acabados Da Lana Nos últimos 3 meses Espero que vocês Tenham gostado E em breve Eu vou postar Os atualizados Da Lana Um super beijo E tchau E tchau